Acordei a poesia Quero colher flores variadas Formar um ramo com beleza e mestria Trazi-lo na volta das minhas jornadas E com seu aroma acordar a poesia Quando a primavera trouxer o perfume E as avesinhas novo ritual Mais um pôr do sol parte sem queixume Nova poesia o poeta assume Num ato de graças e amor triunfal